Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio de hoje é... Eu vou ter que apertar aqui várias vezes até a planta carnívora me atacar. Bora ver quem consegue deixar o like antes que ela ataque? Valendo! Vamos ver... Quem consegue deixar... E... Parou! Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo e com mais um jogo de Super Mario. Dessa vez temos aqui uma torre do castelo e vários personagens. O objetivo é não desequilibrar o castelo para que ele não caia, né? E tem vários personagens para a gente colocar nas torres. Bora ver como é que funciona. Foi isso que eu entendi aqui no... Lendo no manual de fora, ó. A torre do castelo, o topo, né? Manual. O que temos mais aqui? Vamos ver... Deixa eu abrir, galera. Ah, caso você ainda não assistiu o outro vídeo, a gente fez um daquele da planta carnívora do Super Mario. Tente não acordar. A planta piranha foi bem legal. A gente está lá. Olha aqui. Torres. Isso aqui são plataformas que eu acho que a gente vai ter que encaixar os personagens. Eita, deve ser difícil. Deve ser bem difícil equilibrar os personagens. O que tem mais aqui? Isso. Deve ser a base. A base, né? Tem os personagens. E eu acho que só tem isso, né? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Bora ver os personagens que tem. Opa. Ó. Tem o Bu. Esse aqui é Goomba. Yoshi. Naquele lá não tinha Yoshi. Só tinha o Mario e o Luigi, né? Deixa eu tirar aqui o resto. Tá difícil. Eu ia pegar uma tesoura aqui, mas nem tem. Vou tirando aqui. cogumelo, cogumelo amarelo, cogumelo vermelho, Luigi e Mario. Agora, vamos lá que eu vou ter que montar esse castelo e já volto pra mostrar pra vocês. Ah, antes de continuar, galera, ó. Tinha uma bola de fogo aqui dentro e os dados. Tem dados ainda, ó. Tem uma bola de fogo que vai ter que colocar no topo do castelo pra não cair. Acho que ela aqui equilibra. Olha que da hora. E ela é bem pesada. E aqui tem um dado já pra saber quantos personagens iremos colocar. Agora sim eu vou montar o castelo. Então vamos começar a primeira rodada do nosso jogo do castelo do Mario. Aqui tem essa bola de fogo, galera, que a gente tem que equilibrar aqui em cima. E vamos ter que colocar os personagens aqui. Se derrubar essa bola, cai, ela cai aqui no meio e sai derrubando todos que estão aqui, né? Aí perde a pessoa que jogar o personagem e fazer o castelo se desequilibrar. Aí a gente decidiu jogar sem o dado, porque o dado tem... Jogue dois personagens, aí jogue zero, jogue um. É melhor um de cada vez que fica mais emocionante. Então bora lá? Bora. Pá. Ipa. Ganhei! Seis é pá. E eu vou começar com o meu personagem preferido, que é o Buu. Eu gosto muito desse fantasma. E eu vou colocar, galera, ele bem aqui de frente pra vocês. Ai, ai, ai. Será que vai derrubar de primeira? Não. Ô Buu, por favor, fique calmo aí. Ai, ai, ai. Depende do jeito que coloca, né? Pode... Eita! O castelo se mexeu. Mas não caiu. Ainda bem. Então... Vamos lá. Qual personagem? Eu vou escolher esse personagem aqui, porque ele é bem... Tem que pensar nas estratégias. Eu tô achando que tá um pouco pra lá, então... Vou colocar aqui. Eita! O castelo se mexeu, ó. Tá certinho, ó. Equilibrado. Equilibrado, né? Ó, como eu sou parajoso, eu vou colocar logo o Mário, personagem principal, desse lado aqui, por favor. Tá um pouco pra mim, hein? Ô Mário, fique quieto no seu canto. Não deixe... Eu tô com medo de colocar aqui. Pode pesar muito. Lá vai. Ai, ai, ai. Será que vai cair? Para, 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 para! Quase! Eita! Nossa! A bola mexeu. Vixe! Olha, galera. Tá sim muito balançar, mas não cai. Agora é tua vez. Qual vai ser? Eu vou botar o cogumelo vermelho. Cogumelo vermelho. Bora ver se vai... Vou botar aqui atrás. Não sei se tá dando pra ver, mas vem aqui. Vai mexer o castelo. Eita! Eita! Mexeu! Mexeu! Ficou retinho agora. Ah, ficou retinho agora. Ixi, sobrou pra mim. Deixa eu ver. Já que ele colocou o cogumelo vermelho, eu vou colocar o cogumelo amarelo nesse canto aqui. Ô cogumelo amarelo, me dê sorte. Tem três espaços. Não, quatro. Tem um aqui também. Não faça o castelo cair, por favor. Ai! Ai, ai! Eita! Tá quase! Nossa! Tô na pontinha, hein? Eu joguei assim sem querer e ficou. Agora só tem o... Ih, isso tá pesado agora. Eita! Será que foi uma boa gente ter colocado os leves primeiro? Eu acho que não, hein? Eu vou com o Luigi, então. Porque ele parecer menor, né? Então, bora... Vamos ver. Ai, ai. Eu vou colocar... Eu acho que bem aqui, porque tá... Tá muito pra lá, né? Cai, 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 cai. Será que vai cair? Eita! Eita! Não! Eita, eu acho que agora... Agora eu vou colocar o Yoshi. Nossa, o Yoshi é pesado. Será que eu fiz uma boa estratégia? Vou colocar aqui atrás, galera. Eu não sei se vai dar certo, mas... O Yoshi... Não! Ih, vai! Ah, não! Nossa, quase que a bola cai, galera. Consegui pegar a tempo. No último, eu perdi. Nossa! Então tá 1x0 pra mim, né? 1x0. Bora agora pra segunda rodada. Segunda rodada. Vamos lá. E a gente adicionou mais um Luigi e mais um Mario, que eles são daquele outro jogo do Tente Não Acordar a Planta Carnívora. E agora será que vai ficar mais fácil ou mais difícil? O que tu acha? Talvez fique mais difícil, porque se a gente pegar um... Tem dois mais pesados, né? É verdade. Quem começa? Quem perdeu, né? Quem perdeu. Como sempre, eu perdendo no começo, ó. Vou colocar o Yoshi logo, porque ele é pesado e me fez perder. Então, ó, você fica... Hum... E agora, galera? Acho que eu vou colocar ele desse lado aqui. Ó, pra te atrapalhar. É porque... É verdade, não... Ai, 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 ai. Eita! Eita! Boa! Primeira! Equilibrei o castelo! Deixa eu ver. Vou começar com o pesado também. Qual? Isso aqui. Luíde? Luíde! Onde vai colocar o Luíde? Vou colocar ele aqui, ó. Boa! Pra equilibrar o castelo 100%. Eita! Eita! Deu certo! Vamos lá, agora eu vou com o... Mário! Com os braços abertos. Só que antes de colocar o Mário, galera, eu gostaria de pedir pra você deixar o like. Vamos contar até três pra você caprichar no like aí. Vamos lá? Um, dois, três! Muito obrigado pelo seu like. Não se esquecer de se inscrever no canal que tem vídeos todos os dias. E vamos lá, já falei demais. Vou colocar o Mário aqui. Ó, o Mário perguntando. O que é que há? É bom sombrar só os leves agora, hein? Para, 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 para! Nossa! Como assim? Perdeu! Perdi! Como assim, galera? Não deu nem tempo! Eu jogava aqui. Ia ficar no último. Sei lá. De novo! Nossa, eu tô muito ruim nesse jogo, ó. Tô de dois pontos já. Dois a zero! Como assim? Bora fazer na terceira rodada com o dado? Ah, com o dado. Com o segundo alguma coisa. Bora ver como é que é. Aqui está o dado, ó. Tem zero, um e dois. Vixe, quem tirar dois vai se dificultar. Quem começa? Quem perdeu? Não, vai. Quem ganhou? É, agora tu começa. Eu já comecei demais. Aham, então... Um! Um personagem. Até agora nada diferente, né? Vou começar com... O Buu. O Buu. Vai lá. Vou botar ele bem aqui na frente, ó. Vou botar desse lado para desultar, porque aqui é mais fácil para ti, né? Opa, vai atrapalhar. Eita! Já... Ixi! Já precisou se cair na primeira. Deixa eu ajeitar ele aqui. Vamos lá. Dois, qual é o dois? Zero! Passei! De novo. Passei, passei, passei. Um! Um de novo? Um de novo. Então vou colocar aqui o cogumelo vermelho. Vamos ver. Eita! Estou meio ruso agora. Será que vai cair logo? Eita! Nada! Consegui equilibrar. Vamos lá! Um! Vamos com o cogumelo amarelo! O cogumelo amarelo, para me dar sorte, você vai vir aqui na frente. Ai, ai, ai. Para, 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 para! Aê! Eu acho que está faltando um peso desse lado aqui. Será? Para, assim, para cá. Não sei. Espero que não sejam dois. Dois, 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 dois! Zero! Me livrei! Eita, agora sou eu. Vixe! Um! Vamos com um. Deixa eu vir. Vou colocar o Mário de novo, que me atrapalhou. Vou colocar ele bem aonde? Aqui. Eu vou colocar bem aqui, ó. No lugar mais difícil. Boa! Mandei bem, hein? Vamos lá. Agora é só... Eita! Vai girar, eu queria girar, mas não dá. Vamos lá, então. Um! O personagem, vou botar aqui, ó. Tem espaço aqui? Vou botar aqui atrás. Vou botar aqui atrás. Eita! Nossa, esse aí quase não faz diferença agora. Só tem pesados, hein? Eu tenho que tirar zero, zero, zero. Dois! Dois! Ah, não, já é pra eu perder mesmo. Será que eu vou fazer três pontos agora? Vou colocar os dois Luídes, os dois irmãos gêmeos. Então, ó. Se tá pesando pra cá, eu vou colocar um Luíde aqui atrás. Calma. Calma, Luíde. Por favor. Eu vou dar com bastante calma. Eu acho que se tu não derrubar, eu acho que a próxima não escapa. Para, 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 para. Aí! Agora, vamos com o Luíde desse lado. Ele só tem espaço agora. Eu posso tirar zero, né? É, eu posso tirar zero. Para passar, não é possível. Vamos lá. Eu vou tirar zero. Um! O Mario Bid. O Mario Yoshi. E se eu colocar aí, não cair? Aí, dá zebra e os dois ganham. Ela tá aí, pelo menos faz um ponto. É, pelo menos eu faço um ponto. Vou colocar o Mario. Bora ver. Eita! Eita! Nossa, você se equilibrou. Equilibrou 100%, galera. Sério? Conseguimos se equilibrar. Então, ó. Um. Cada um ganhou um ponto. Ficou 3 a 1, né? Agora, vamos para a última rodada. Última rodada. Quem começa agora? Você começa? Eu comecei a passar? Tá. Um! Vou colocar logo o Yoshi. O Yoshi que é pesadão. Vou colocar você desse lado aqui na frente. Nossa, que susto. Quase. Vixe. É porque logo para me livrar dele, para depois não ter isso aí no final. Eu acho que é o mais pesado desse, né? Um também. Vou botar isso porque se tem um pesado aqui, tem que ter um pesado aqui atrás também, né? Eita! Ainda bem que foi para cá. Se fosse para cá, para esse lado, eu acho que ele ia cair. Um! Vamos de Mario! Mario aqui. Eita! Ai, 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 viu? Para! Para, para! Para! Isso aqui está difícil, hein? Um! Também! Qual? Tem que ser um pesado, né? Então vai ser aqui, ó. Eita! Balançou! Seguro eu toquei, meu Deus! Eu toco ali na torre. Dois! Dois! Ai, 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 ai! Eu acho que agora já era. Luigi aqui. Ô, Luigi, não calha. Para, 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 para! Aí! Bu! Aqui. Para, para, para! E aí o que aconteceu? Eu vou ter que colocar tudo de novo. Vou ter que colocar. E agora? Onde que estava? Nem sei. E agora eu tenho que escolher um lugar para equilibrar de volta. Esse. Esse. Para, 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 para! E agora? Agora eu vou. Aqui. Ai, eu perdi! Não! Caiu tudo! Perdi, galera. Eu não sou bom de equilíbrio aqui nesse jogo, mas ficou quanto? Cinco? Quatro a um. Quatro a um só. E eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!